Título, Rei Édipo, Sofocles. Os personagens são o Rei Édipo, o Sacerdote, Creonte, Tiresias, Jocasta, um mensageiro, um servo, um emissário. Para quem não compreendeu, eu vou ler a peça do Rei Édipo. Então, o texto é todo escrito em diálogo. Primeiro ele apresenta os personagens e depois ele começa a peça através dos diálogos. Bom, apresentação. Entre os anciãos está um sacerdote de Júpiter. Abre-se a porta central. Édipo aparece. Contempla o povo e fala em tom paternal. Ó, meus filhos, gente nova desta velha cidade de Cádimo, por que vós protesmais assim junto a estes altares, tendo nas mãos os ramos dos suplicantes? Sente-se por toda a cidade o incenso dos sacrifícios. Ouvem-se gemidos e cânticos fúnebres. Não quis que outros me informassem da causa de vosso desgosto. Eu próprio aqui venho, eu, o Rei Édipo, a quem todos vós conheceis. Eia, responde tu, ó velho, por tua idade, veneranda, convém que fales em nome do povo. Diz-me, pois, que motivo aqui vos trouxe? Que terror ou que desejo vos reuniu? Careceis de amparo? Quero prestar-vos todo o meu socorro, pois eu seria insensível à dor, se não me condoece de vossa angústia. O sacerdote Édipo, tu que reinas em minha pátria, bem vês esta multidão, posternada, diante dos altares de teu palácio. Aqui a gente de toda a condição, crianças que mal podem caminhar, jovens na força da vida e velhos curvados pela idade como eu, sacerdote de Júpiter. E todo o restante do povo, conduzindo ramos de oliveira, se espalha pelas praças públicas, diante dos templos de Minerva, em torno das cinzas proféticas de Apolo e Smênio. Tu bem vês que Teba se debate uma crise de calamidades e que nem sequer pode erguer a cabeça do abismo de sangue em que se submergiu. Ela perece nos germes fecundos da terra, nos rebanhos que definham, nos pastos, nos insucessos das mulheres cujos filhos não sobrevivem ao parto. Brandindo seu arxote, o deus maléfico da peste devasta a cidade e dizima raça de Cadmo, e o sombrio Hades se enche com os nossos gemidos e gritos de dor. Certamente nós não te igualamos aos deuses imortais, mas todos nós, eu e estes jovens que nos cercamos de teu lar, vemos em ti o primeiro dos homens. Quando a desgraça nos abala a vida ou quando se faz preciso obter o apoio da divindade, porque tu livrastes a cidade de Cadmo do tributo que nós pagávamos a cruel esfinge, sem que tivesses recebido de nós qualquer aviso, mas com o auxílio de algum deus salvaste nossas vidas, hoje de novo aqui estamos, édipo a ti, cujas virtudes admiramos, Nós vimos suplicar que valendo-te dos conselhos humanos ou do patrocínio dos deuses, dês remédios aos nossos males. Certamente os que possuem mais longa experiência é que podem dar os conselhos mais eficazes. Ei, a édipo, tu que és o mais sábio dos homens, reanima esta infelicidade e confirma tua glória, esta nação, grata pelo serviço que já lhe prestaste. Considera-te seu salvador, que teu reinado não nos faça pensar que só fomos salvos por ti, para recair no infortúnio novamente. Salva de novo a cidade, restitui-nos a tranquilidade, ó édipo, se o concurso dos deuses te valeu outrora, para nos redimir do perigo, mostra pela segunda vez que és o mesmo, visto que desejas continuar no trono. Bem melhor será que reinei sobre homens do que numa terra deserta, de que vale uma cidade, de que serve um navio, se no interior não existe uma só criatura humana? Édipo Vossa súplica, não me encontra descuidado, sabei que tenho já derramado abundantes lágrimas, e que meu espírito inquieto já tem procurado remédio que nos salve. E a única providência que consegui encontrar ao cabo de longo esforço, eu a executei imediatamente. Creonte, meu cunhado, filho de Meneceu, foi por mim enviado ao templo de Apolo para consultar o oráculo sobre o que nos cumpre fazer para salvar a cidade, E calculando os dias decorridos de sua partida e o de hoje, sinto-me deveras inquieto, que ele terá acontecido em viagem, sua ausência já excede o tempo fixado, E sua demora não me parece natural, logo que ele volte, considerai-me um criminoso, se eu não executar com presteza tudo o que Deus houver ordenado. O sacerdote Realmente, tu falas no momento oportuno, pois acabo de ouvir que Creonte está de volta. Édipo Oh, rei Apolo, tomara que ele nos traga um oráculo tão propício quanto alegre, se mostra sua fisionomia. Oh, sacerdote Com efeito, a resposta deve ser favorável. Do contrário, ele não viria assim, com a cabeça coroada de louros. Édipo Vamos já saber, ele o que se aproxima e já nos pode falar. O príncipe, meu cunhado, filho de Meneceu, que resposta do Deus Apolo, tu nos trazes? Entra Creonte Creonte Uma resposta favorável, pois acredito que, mesmo as coisas desagradáveis, se delas nos resulta algum bem, tomam-se uma felicidade. Édipo Mas afinal, em que consiste essa resposta? O que acabas de dizer não nos causa confiança nem apreensão. Creonte Indicando o povo ajoelhado Se queres ouvir na presença destes homens, eu falarei, mas estou pronta a entrar no palácio, se assim preferires. Édipo Fala perante todos eles. O seu sofrimento me causa maior desgosto do que fosse meu, somente. Creonte Vou dizer, pois o que ouvi da boca do Deus, o Rei Apolo, ordena, expressamente, que purifiquemos esta terra da mancha que ela mantém, que não a deixemos agravar-se até tornar-se incurável. Édipo Mas, por que meios devemos realizar essa purificação? De que mancha se trata? Creonte Urge expulsar o culpado, ou punir com a morte o assassino, pois o sangue maculou a cidade. Édipo De que homem se refere o oráculo à morte? Creonte Laio O príncipe Reinou outrora neste país, antes que te tornasses nosso rei. Édipo Sim, muito ouvi falar nele, mas nunca ouvi. Creonte Tendo sido morto, rei Laio, o Deus agora exige que seja punido, o seu assassino, seja quem for. Édipo Mas, onde se encontra ele? Como descobrir o culpado de um crime tão antigo? Creonte Aqui mesmo, na cidade, afirmou o oráculo, tudo o que se procura será descoberto. E aquilo que descuramos, nos escapa. Édipo fica pensativo por um momento. Édipo Foi na cidade, no campo, ou em terra estranha, que se cometeu o homicídio de Laio? Creonte Ele partiu de Tebas para consultar o oráculo, conforme nos disse, e não mais voltou. Édipo E nenhuma testemunha, nenhum companheiro de viagem, viu qualquer coisa que nos possa esclarecer a respeito? Creonte Morreram todos, com exceção de um único, que apavorado, conseguiu fugir. E de tudo o que viu, só nos pôde dizer uma coisa. Édipo Desde que nos deu um vislumbre de esperança. Creonte Disse-nos ele que foram salteadores que encontraram Laio e sua escolta e o mataram, não só, mas um numeroso bando. Édipo Mas como, e para que teria o assassino praticado tão audacioso atentado, se não foi coisa tramada aqui, mediante suborno? Creonte Também a nós ocorreu essa ideia, mas, depois da morte do rei, ninguém pensou em castigar o criminoso. Tal era a desgraça que nos ameaçava. Édipo Que calamidade era essa, que vos impediu de investigar o que se passara? Creonte A esfinge, com seus enigmas, obrigou-nos a deixar de lado os fatos incertos, para só pensar no que tínhamos diante de nós. Édipo Está bem, havemos de voltar à origem desse crime, polo em evidência. É digna de Apolo e de ti, a solicitude que tens pelo morto. Por isso mesmo, ver-me e sei, secundando vosso esforço, a fim de reabilitar e vingar a divindade e o país ao mesmo tempo. E não será por um estranho, mas, no meu interesse que resolvo punir esse crime, quem quer que haja sido o assassino do rei Laio, bem pode querer, por igual forma, ferir-me com a mesma audácia. Auxiliando-vos, portanto, eu sirvo a minha própria causa. Ei, depressa, meus filhos, erguei-vos e tomai vossas palmas de suplicantes. Que outros convoquem os cidadãos de Cádimo. Eu não recuarei diante de obstáculo algum. Com o auxílio do Deus, ou seremos todos felizes, ou ver-se-á nossa total ruína. O sacerdote Levantemo-nos, meus filhos, o que ele acaba de anunciar é precisamente o que vínhamos pedir aqui. Que Apolo nos envia essa predição ocular possa nos socorrer, também para pôr um fim ao flagelo que nos tortura. Sai em Édipo, creonte, o sacerdote, e retira-se o povo. Entra o coro, composto de quinze notáveis tebanos. O coro Só para esclarecer, no texto, muitas vezes está escrito apoio no lugar de Apolo. Eu acredito que seja no lugar de Apolo. Não sei por que estaria escrito apoio, mas pode ser alguma coisa de escrita mais antiga, algo assim. Ou tradução mesmo, que algum problema, não sei. Mas eu acredito que Deus Apolo, mas sempre no lugar está escrito apoio. Bom, de qualquer jeito eu vou sempre corrigir por Apolo. Retornando. Sua divina irmã Diana, protetora de nossa pátria em seu trono glorioso na ágora imensa. E Apolo, que ao longe expede suas setas, vinde todos vós em nosso socorro, assim como já nos salvastes outrora de uma desgraça que nos ameaçava. Vinde hoje salvar-nos de novo. Ai de nós que sofremos dores sem conta, todo povo, atingido pelo contágio, sem que nos venha à mente recurso algum que nos possa valer. Fenecem os frutos da terra, as mães não podem resistir às dores do parto. E as vítimas de tanta desgraça atiram-se, a região do Deus das trevas. Privada desses mortos inúmeros, a cidade perece, e sem piedade, sem uma só lágrima, jazem os corpos pelo chão, espalhando o contágio terrível, às esposas, às mães idosas com seus cabelos brancos, nos degraus dos altares para onde correm de todo os pontos, soltam gemidos pungentes, imploram o fim de tanta desventura, e a lamúria dolorosa se juntam os sons soturnos do Pean, dileta filha dourada de Júpiter, envia-nos, sorridente, o teu socorro. E o poderoso Marte, que ora nos inflama sem o bronze dos escudos, ferindo-nos no meio destes gritos de horror, afugentai-o para bem longe da nossa terra, ou para o vastíssimo leito de Anfitrite, ou para as ondas inóspitas dos mares da Trácea, porque o que a noite não mata, o dia imediato com certeza destrói. Ó Júpiter, nosso pai, senhor das faíscas ofuscantes, esmaga esse Marte impiedoso sob teus raios terríveis. Ó rei Lício, nós pedimos que de teu arco de ouro, tuas flechas invencíveis fossem lançadas para nos socorrer, para nos proteger, bem como as tochas ardentes de Diana, com as quais ela percorre as colinas de tua terra. Invocamos também o deus de Dourada Fiara, que usa o nome de nosso país, Baco, de Rubicundas Faces, o deus da alegria, para que, com seu cortejo de ninfas, corra também nosso auxílio, com seu flamejante archote, contra esse deus cruel, que ninguém venera. Reaparece Gripo, que sai do palácio durante a última estrofe. Édipo ao Corifeu Tu erguis tua súplica e o que vens pedir aos deuses, a proteção e o alívio a teus males. Tu obterás sem demora, se quiseres ouvir minhas palavras e agir como se faz mister em face do flagelo. Estas palavras dirijo a todos vós, cidadãos, sem que nada saiba acerca do assassínio. Sou estranho ao crime e a tudo o que dele se conta. Assim, ouvi o que tenho a vos recomendar. Pouco avançaremos em nossas pesquisas se não me fornecerdes alguns indícios. Só depois desse atentado é que fui admitido como cidadão entre vós. E por isso, a todos vós, tebanos, declaro o seguinte. Quem quer que saiba que matou Laio, filho de Labdaku, fica intimado a vir à minha presença para modizer. Mesmo que receie alguma consequência da denúncia, o criminoso que fale, antecipando uma acusação de outrem, pois nenhuma outra pena sofrerá, senão a de ser exilado do país, sem que sua vida corra perigo. Se alguém sabe que homicida não é tébano, mas estrangeiro, não deve ocultar essa revelação, pois terá uma recompensa e o meu reconhecimento. Mas, se vós silenciais ou se alguém, por mero temor, deixar de indicar um amigo ou de se denunciar, eis o que ordeno que se faça, e o que ele deve saber de mim. Que nenhum habitante deste reino, onde exerça o poder soberano, receba esse indivíduo, seja quem for, e não dirija a palavra, nem permita que ele participe de preces ou de holocaustos, ou receba água lustral, que todos se afastem dele e de sua casa, porque ele é uma nódoa infamante, infamante, na verdade. Conforme acaba de nos revelar o oráculo do Deus, eis aí como quero servir à divindade e ao finado rei, e ao criminoso desconhecido eu quero que seja para sempre maldito, quer haja cometido crime só, quer tenha tido cúmplices que seja rigorosamente punido, arrastando na desgraça uma vida miserável. E se algum dia eu recebi voluntariamente no meu lar, que sobre mim recaia essa maldição e os males que ela trará, eu vos conjuro, cidadãos. Atendei a tudo o que vos digo por mim, pelo Deus Apolo, e por este país que perece na esterilidade e na cólera divina. Ainda que essa purificação não nos fosse prescrita pelo Deus, não nos seria possível deixar que a cidade continuasse poluída, visto que o morto era um homem bom e era o rei. Ao contrário, deveríamos realizar todas as pesquisas possíveis. Para tanto, esforçar-me-ei agora eu que herdei o poder que Laio exercia. Eu que tive o seu lar, que recebi sua esposa como minha esposa, e que teria perfilhado seus filhos, se ele os tivesse deixado. Sim, por todas essas razões. Como se ele fosse meu pai, tudo farei para descobrir o assassino desse filho de Labdaco, digno, decente, de Polidoro, de Cadmo e do lendário Agenor. A todos, quantos se recusem a me obedecer, desejo que os deuses lhe neguem todo e qualquer fruto da terra e prole de suas esposas, e quero que para sempre padeçam de todos os males que ora sofremos, e de outros ainda mais cruéis. E a vós, Tébanos, que certamente aprovais meus desígnios, que a justiça vos proteja, e que todos os deuses vos sejam propícios. Corifeu Eu te falarei, ó rei, conforme determinas, com tuas tremendas maldições. Nenhum de nós foi o matador de laio. Nenhum de nós sabe indicar quem o tenha sido. Que o deus Apolo, que ordenou essa pesquisa, possa revelar-nos quem teria, há tanto tempo, já cometido esse crime. Édipo É justo o que dizes, mas não está em nosso poder coagir a divindade, a proceder de forma contrária à sua vontade. Corifeu Nova ideia proporei, além da que já disse. Édipo E se tens uma terceira fala, não deixes de a formular. Corifeu Conheço alguém que quase tanto como Apolo sabe dos mistérios profundos. É Tiresias Se o interrogarmos, ó príncipe, ele nos dirá claramente o que se passou. Édipo Não esqueci esse recurso. A conselho de Creonte mandei dois emissários procurá-lo. Admira-me, que ainda não tenho chegado. Corifeu Todos os rumores que outrora circulavam eram frívolos e antiquados. Édipo Que rumores! Eu estimaria conhecer tudo o que então se acreditava. Corifeu Diziam que Laio foi morto por uns viajantes. Édipo Também isso ouvi dizer. Mas não apareceu uma só testemunha ocular. Corifeu Por muito pouco sensível que o assassino seja ao temor. Quando souber da maldição terrível que proferistes, não resistirá. Édipo Quem não receou cometer um crime tal não se deixará impressionar por simples palavras. O coro Acaba de chegar quem tudo nos vai descobrir. Trazem aqui o divino profeta, o único, entre todos os homens que sabe desvendar a verdade. Entra Tiresias, velho e cego, guiado por um menino. Escoltam-no dois servos de Édipo. Édipo Ó Tiresias, que conheceis todas as coisas, tudo o que se possa averiguar e o que deve permanecer sob mistério, os signos do céu e os da terra. Porra, embora não vejas, tudo sabes do mal que a cidade sofre. Para defendê-la, para salvá-la, só a ti podemos recorrer. Ó Rei, Apolo, conforme deves ter sabido por meus emissários, declarou a nossos mensageiros que só nos libertaremos do flagelo que nos maltrata, Se os assassinos de lá e o forem descobertos nesta cidade, e os mortos ou desterrados por tua vez, Tiresias, Não nos recuses às revelações oculares dos pássaros, nem quaisquer outros recursos de tua arte divinatória. Salva a cidade, salva-te próprio e a mim, e a todos, eliminando esse estigma que provém do homicídio. De ti nós dependemos agora, ser útil, quando para isso temos os meios e poderes, e a mais grata das tarefas. Tiresias, ó terrível coisa é a ciência, quando o saber se toma inútil. Eu bem assim pensava, mas creio que o esqueci, pois do contrário, não teria consentido em vir até aqui. Édipo Que tens tu, Tiresias, que estás tão desalentado? Tiresias Ordena que eu seja reconduzido a minha casa, ó rei. Se me atenderes, melhor será para ti e para mim. Édipo Tais palavras, de tua parte, não são razoáveis, nem amistosas para com a cidade que te mantém, visto que lhe recusas a revelação que te solicita. Tiresias Tiresias, para teu benefício, eu bem sei, teu desejo é inoportuno, logo a fim de não agir, imprudentemente. Édipo Pelos deuses, visto que sabes, não nos oculte a verdade. Todos nós, todos nós de joelhos, te rogamos, Tiresias. Vós delirais, sem dúvida, eu causaria minha desgraça e a tua. Édipo Que dizes? Conhecendo a verdade, não falarás? Por acaso, tens o intuito de nos trair, causando a perda da cidade? Tiresias Jamais causarei tamanha dor a ti nem a mim, porque me interrogas em vão, de mim nada ouvirá. Édipo Pois que, ó tu, o mais acelerado de todos os homens, tu irritarias um coração de pedra e continuarás assim, inflexível e inabalável? Tiresias Censuras em minha cólera que estou excitando, porque ignoras ainda, a que eu excitaria em outros, ignoras e, no entanto, me injurias. Édipo Quem não se irritaria com efeito ouvindo tais palavras que provam o quanto despreza esta cidade? Tiresias Tiresias Tiresias